E vamos falar de 90 dias pra casar do outro lado lá no fim do mundo, quinta temporada, episódio 9, começando pelo casal Ó Céus, Ó Vida, Jane e Sumit. Como sabem, a meta da vida da mãe de Sumit é destruir o relacionamento do filho, custe o que custar e pra lascar tudo de uma vez por todas. Ela quis ficar alguns dias na casa deles pra ensinar a Jane como ser uma boa nora lá na Índia. Ela chegou na cozinha da Jane, se deparou com comida da época em que a Jane era adolescente. Aquela casa não via uma vassoura há séculos, Brasil. A americana ficou super chateada com a sogra Cruella. Poxa vida, ela chegou aqui em casa apontando só defeitos. Mas o que tem de bom naquela casa pra ela apontar, minha gente? A casa da família Adams é menos tenebrosa do que a casa da Jane. E chegou a hora de cozinharem juntas. Como ali é uma torre de Babel, a sogra não entende inglês e Jane não entende o idioma da sogra. Uma pode meter o pau na outra que as duas vão sair dando risada, não é? Pronto, falei. Começando pela panela de pressão. A Jane não sabia fechar a panela. Gente, eu fiquei olhando aquilo indignada, assim como a sogra que começou a ter coceira de tanto nervoso. Mas como que ela não sabe fechar uma panela de pressão, gente? Com 60 anos de idade. Ela comeu feijão enlatado a vida toda? Foi. E enquanto Jane está achando que a sogra está amando ela, que serão melhores amigas, a sogrinha está falando no idioma dela o seguinte. Essa tia não sabe de nada, não presta pra nada, é uma ignorante. Mas gente do céu, eu achei hilário isso. Eu quero só ver quando a Jane achar esse episódio no Discovery Plus, porque ela vai se sentir uma ridícula, né? Mas até o momento, ela só sabe elogiar a sogra. Nossa, foi muito legal cozinhar com ela. Ela está até sendo muito humana comigo. Se prepara, Jane Pig, que tu vai ficar com diarreia e vai ter que acordar cedo pra fazer yoga, viu? Calma aí. E depois foram comer o prato favorito do Summit. A sogra Cruella começou a falar que eles têm muitos amigos que são bem sociais e, por Jane ser diferente, vão criticar ela. E vão até perguntar quem que é a esposa do Summit, aquela velha ali. E enquanto isso, como Jane entende vários, nada ela ficou lá balançando a cabecinha igual aqueles cachorrinhos de enfeite de carro. Lembram dos enfeites? Pois é. Ainda a sogra perguntou, ah, e aí, como é que você vai lidar com isso, minha senhora? Vão te chamar de velha. Agora eu quero ver se o Summit vai traduzir integralmente essa treta aí ou se vai enrolar igual os intérpretes da TV, né? A pessoa fala 30 palavras e o intérprete fala apenas 5. E o Summit falou que as pessoas podem zombar dela, né? Por causa da idade. E como a sogra não é besta nem nada, já tinha procurado no Google Tradutor como é que se diz avó do Summit em inglês, né? Porque assim o Summit não tem como traduzir errado. Aí os pacová da Jane encheram e então, e antes dela sair batendo os pés, ela falou o seguinte, eu não sou mais velha do que a avó dele, não, viu? Eu sou mais velha apenas do que a mãe. Só isso, nada de mais. Gente, essa sogra tá me tirando do sério. Não é possível que ela foi até a casa deles tirar uma com a cara da anfitriã. Sim, ela foi. E o sonho do Summit de ver todos vivendo em harmonia vai pro buraco em 3, 2, 1. E depois de tanta tensão, é hora de cada um ir pro quarto falar mal do outro, é óbvio, né? E não adianta nem a mãe dele colocar um copo atrás da porta, porque ela não vai entender nada mesmo, né? E sabe o que é engraçado? Tudo foi um caos. E mesmo assim, Summit não quer deixar o sonho de ver todo mundo morando junto morrer, não, viu? Ele ainda sonha com isso. Só de se passar por cima do cadáver da Jane, ela jamais apoiaria esse sonho dele. E foi um barato ver a mãe dele, toda sonsa, comentar com o marido. Nossa, bem, menino, sei porquê, mas a Jane tem tanta raiva naquele coraçãozinho. O quê? Você fala altos absurdos, a chama de velha e queria que ela te servisse uma taça de vinho? Em que mundo que essa senhora vive, hein, vofoqueirinhos? Que mundo que é esse que eu não conheço? A Lina e Steven, pra recomeçar do zero pela milésima vez, ouvir gente tal baté, leva a novinha pra um spa. E enquanto eles estavam lá, suando igual tampa de cuscuz, a Lina pediu pra ele deletar as suas redes sociais. Dessa forma, ela vai poder confiar mais nele. Só que ele começou a falar várias palavras bonitas, que é muito grato por tê-la conhecido, que ela é linda demais e tal. Mas as redes sociais são pra ele falar com os amigos e familiares e com as meninas do mundo todo, não é mesmo? Ele é bom de lábia. Será que ele vai conseguir enrolar a Lina novamente? Eu não acho que ele vá deletar as redes sociais, sinceramente. E ele, por enquanto, não deletou. E a Lina disse que uma amiga flertou com ele e foi correspondida. Lembram? Que ele até convidou a menina pra visitar a América lá no inverno? Pois é. Mas ele disse que tem muitas fotos para salvar antes de deletar as redes sociais. Ele vai demorar mil anos pra te salvar tudo, né? Justamente pra ganhar tempo. E enquanto isso, a Lina vai aguardar sentadinha no sofá, segurando a bolsinha de gato que ele deu pra ela de presente, né? A Riela e a Americana foi para os Estados Unidos, afinal, o filho precisa fazer uma cirurgia. Está a milhas e milhas distante do etíope Bini e ainda tem tempo de rastrear todos os passos do cabra dançarino. Ela finalmente conseguiu falar com ele por videochamada e chegou com os dois pé no peito, lá no peito do santo rapaz, lá perguntando por que o celular dele ficou desligado por três horas. Poxa vida, Riela, tu não confia nele e ainda tem coragem de bancar o visto K1 pra ele? E pra se fazer de coitado, o Bini disse que foi pra uma balada porque os amigos queriam alegrar ele, já que ele está bem triste. Ah tá, e levou a menina pra casa pra quê? Pra assistir o desenho do Bob Esponja? Me engana que eu gosto, hein, seu Bini? Corey e Evelyn. E Evelyn aceita a proposta do Banana Corey, fazer terapia de casais, ou vai ou racha. E a terapia rolou ao ar livre, ouvindo o som do mar, olha que maravilha. Não tem como nem ficar nervoso. Ou tem, hein, fofoqueirinhos? Evelyn desabafou que se sentiu a mosca do cocô do cavalo do bandido quando sofreu um acidente de carro e Corey nem ligou. Ficou bebendo vinho com as amigas e depois negou que estava com as amigas. Aquilo era o quê então, minha gente? Espírito, como a namorada sofre um acidente e você não liga? Será que Corey pagou com a mesma moeda? Vocês lembram que na primeira temporada que o casal apareceu, ela fez ele pegar ônibus, cheio de mala e tal, e detalhei que ele tinha acabado de chegar no país dela, né, e aí não entendia nada, inclusive, do idioma. E ela ainda disse, ah, ele tem mais que aprender mesmo, ele tem que se virar. Vocês lembram disso, fofoqueirinhos? Eu lembro como se fosse ontem. Então pode ser que Corey tenha feito aí uma vingancinha básica, será? Mas novamente ele disse, sorry, sorry, esse casamento já afundou, será que eles ainda não perceberam? Eu acho que ele deveria ficar com a peruana Jenny lá, viu? Pronto, falei. Das duas, uma, ou ela não perdoa e segue o baile da vida, ou perdoa de uma vez por todas sem jogar na cara, não é mesmo? Agora comentem aqui, vocês acham que Evelyn é capaz de perdoar ele depois de tudo que ele fez? E uma outra pergunta, vocês acham que ele é capaz de ser honesto e parar de mentir? Porque parece que ele é viciado nesse trem chamado mentira, hein? E é isso, minha gente, esse aí é o resumão do episódio que passou o domingo lá no Discovery Home and Health. Se você assistiu até aqui, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. E a gente se vê quando? Na próxima fofoca. Tchau! Tchau! Tchau!